What's up, what's up? Hey everybody! Welcome back to another episode of... Acabei de deixar meus filhos na escola. Meu nome é Brayden Chase e seja bem-vindo aqui. E hoje é um pouco engraçado porque ontem eu estava, eu levei meu filho para o treino de Karatê que ele estava fazendo. Eu estava lá mexendo no Facebook, olhando coisas lá e uma das mulheres que eu conheço, ela postou a tarefa de casa da filha dela, perguntando sobre gramática. O que é essa coisa aqui? Eu não sei o que é. O que é isso? Como que é essa gramática aqui? E eu, sou professor de inglês, né? Falei, tá bom, então vou ajudar. Eu olhei e tinha tipo 60 comentários nos últimos tipo 40 minutos. Eu falei, eita. E foi passando, passando, passando. A maioria das pessoas falaram, eu não sei, eu também não sei, eu não entendo isso. Eu falei, ah tá. E aí descendo um pouquinho. E aí de vez em quando encaixava algumas pessoas que falavam, bem, é esse jeito por causa de ABC. Ou é desse jeito por causa de ABC. Eu fiquei assim, e estava errado. Eu falei, nativo, todos os nativos, está tudo errado o que eles estão falando. E aí uma mulher chegou lá. Isso que eu, a história que eu achei interessante. Ela chegou lá e falou, tá. Sim, a sentença deveria ser desta forma. Porque está falando sobre o futuro, blá, 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 blá. Ela falou a explicação dela lá. Que também estava errado. Mas aí embaixo ela colocou, eu era professor de latim e eu era professor de literatura. E eu como professor de gramática e vocabulário, coisa de inglês mesmo, linguístico, linguística. Eu, ah, não. Porque estava errado o que eu estava falando. E, mas ela se citou, né, citou que, ah, eu sei por causa de ABC. E o que aconteceu, né, no comentário dela, na mente dela, é algo que eu vejo muito comum nos meus alunos que estão aprendendo inglês também. O que aconteceu com ela, ela ficou olhando, tá, eu estudei latim. E aí, latim, eu sei que a gramática funciona dessa maneira. Então, eu vou aplicar as regras gramáticas do latim no inglês e aí está errado. Estou vendo que essa estrutura aí deveria ser assim no latim e, portanto, deveria ser assim no inglês também. O problema é que isso é completamente errado. As gramáticas das duas línguas são distintas, estão separadas. Você não consegue empurrar gramática um no outro. Não funciona assim. Não consegue pegar a gramática do inglês e forçar em cima do português ou do latim ou de qualquer outra língua. Porque suas, cada língua tem sua própria estrutura, suas próprias regras, tá. E vai ter certas coisas que são parecidas, né. Por exemplo, todas as línguas do mundo têm verbo. Então, vai ter algum verbo. Mas, tem pouco mais em comum do que isto. Coisas que são absolutas e atravessam todas as línguas do mundo inteiro. Pouquíssimas coisas. Tivão menos que 20 coisas que encaixam em todas as línguas. Fora disso, é variável sem parar. Tudo muda. Todas as pessoas, todas as línguas, todas as falas, gramática, vocabulário, sons, pronúncia, fala... Completamente diferente em todas as línguas. Uma variação tão complicada e tão detalhada quanto a variação humana, né. Então... Mas, eu vejo esse mesmo desafio dos meus alunos, os brasileiros que estão aprendendo português. Eles estão... Desculpa aqui. Estão aprendendo inglês do português. Falam português, estão aprendendo inglês. E aí, eles estão aprendendo o inglês do português. Eles querem pegar essa informação, essas regras gramaticais do português e empurrar e forçar em cima do inglês. Isso nunca vai dar certo. Porque as regras do inglês são distintas. Estão separadas. Você não consegue falar, tá, no português, isso é... Eu falaria dessa maneira. Portanto, tem que falar dessa maneira no inglês também. Não. Não funciona assim. Vai ter muitas coisas em comum. Porque tanto o inglês quanto o português são da Europa. E tem muitas coisas em comum nessas duas línguas. Igual o espanhol e português, né. Tem muitas coisas em comum. Porém, tem muitas coisas que não compartilham. E simplesmente é um fato. Não pode. Tá. E outra história engraçada. Eu vou falar um pouco sobre Deus agora, tá. Então, se você não gosta de ouvir sobre Deus, eu vou relacionar isso à língua. Então, por favor, tenha paciência e ouvir a analogia que eu estou fazendo aqui. Então, na religião que eu frequento, é chamada a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E dentro dessa religião, nós acreditamos que Deus está certo. Ponto final, tá. Deus está certo. Eu acredito as coisas que eu acredito. E outras pessoas têm suas crenças também. Mas, afinal, o propósito não é chegar aqui e falar, tá, eu acredito nisso. Eu estou lendo nas escrituras que Deus está falando desta maneira. Eu não concordo com aquilo. Eu vou conversar com Deus e eu vou convencer Deus que ele está errado. Tá vendo o problema com essa lógica? Tá vendo que a maioria do mundo tenta realmente fazer esse tipo de coisa? Tenta falar, não, 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 não é assim. Eu sei que é desta maneira e, portanto, eu vou forçar minhas crenças em cima de Deus para Deus mudar a ideia dele, porque ele está errado. Não dá certo. O que é mais correto, o que é correto é, eu acredito assim. Dá para ver que Deus acredita desta outra maneira? Então, seria bom talvez eu mudar de ideia, porque se eu realmente acreditar em Deus, ele está certo e não eu. Ele é perfeito, não. Ele é o criador de todas as coisas, não eu. Então, se ele está falando que é desse jeito, acabou. Eu preciso mudar minha ideia. Eu preciso mudar meu jeito de pensar, meu jeito de acreditar, meu jeito de me comportar, etc. E relacionando isso para inglês e aprender inglês, é a mesma coisa. Inglês é mais ou menos como o Deus de inglês, né? É o que é. Você não pode chegar e falar, tá, no português eu falo dessa maneira, então eu vou empurrar, eu vou fazer com que minhas crenças e minhas perspectivas sobre português façam e andam dentro do inglês. Simplesmente não vai funcionar. Você vai tentar falar e você vai estar errado, porque o inglês está certo dentro do inglês, né? Se eu pegar o inglês e tentar forçar no português, todo mundo fica com raiva. Mesma coisa do outro jeito. Você não consegue pegar seu jeito de falar no português, seu jeito de estruturar sentenças no português, o jeito de entonação, maneira de falar, cultura. Não pode puxar essas coisas e colocar dentro do inglês e forçar suas coisas dentro do inglês. O inglês vai te rejeitar. E as pessoas vão te rejeitar. A cultura ao redor do inglês vai te rejeitar, porque dentro do inglês isso está certo. Tá? E voltando para essa mulher do início, né? Ela estava tentando fazer isso. Ela era nativa do inglês, mas ela estudou o latim. Então, ela queria pegar o latim, colocar em cima do inglês, como se o inglês era uma língua latina, que não é. E foi uma coisa, tipo, não pode fazer isso. O inglês é um sistema. O inglês tem sua própria gramática, sua própria pronúncia, suas próprias regras. E você precisa seguir aquilo. Não ficar vagando, misturando as coisas, tá? Claro, igual eu falei antes, né? Tem muitas coisas em comum. E aí, a meta não é forçar suas coisas em comum no outro, porque já estão em comum. A meta é procurar as coisas em comum e trabalhar em cima daquilo. Já compartilhamos essas duas coisas. Por exemplo, ordem de palavras no português, no inglês, são... Nas frases e orações simples, são iguais. Então, vamos usar aquilo para aprender mais facilmente. Mas não estamos forçando o português no inglês. Estamos identificando algo que compartilhamos e trabalhando em cima daquilo porque é igual. E aí, vamos usar. Mas as coisas que são distintas e diferentes do inglês, não tenta pegar as coisas do português e forçar lá dentro. Não fique chateado se você fala algo, você traduz algo do português para o inglês, fala e alguém não te entende. Porque... Tá errado. Não faz sentido dentro do nosso sistema. E a mesma coisa que chegar aqui e chegar para Deus e falar, Deus, você está errado porque eu acho assim. Não pode. Não vai funcionar. Não pode, tá? Então, essa mensagem de hoje, né? De pensar um pouco sobre isso, né? De aceitar o jeito que o inglês é. Da mesma forma que eu precisei aceitar o jeito que o português é. Eu não, tipo, eu não falo perfeitamente, vocês sabem. Mas eu não estou falando inglês dentro do português. Eu estou falando português com erros, mas estou falando português. Eu quero que vocês também falam inglês. Não português inglesado, né? Do jeito do inglês, sabe? Eu quero que vocês falem inglês corretamente, tá? Então, mais uma vez, meu nome é Braden Chase. Feliz por ter vocês aqui. E, por favor, lembre disso. Pense sobre isso nos seus estudos. Que vocês vão aprender muito mais, tá? Se você aceitar o jeito que é e aprender o jeito que é. Ao invés de tentar empurrar suas perspectivas em cima do inglês. Ou em cima de cultura americana. Ou a cultura canadense. Ou a cultura da Austrália, da onde você morar. Você precisa realmente estar aberto para aceitar as regras. E a cultura, e a gramática, e a vocabulária, e a fala, e tudo isso. Do jeito que é. Por quê? Porque sim. Porque o inglês está certo dentro do inglês. As regras do inglês são o deus do inglês. Igual o português. As regras de gramática são o deus de português, tá? Então, obrigado vocês. Agradeço muito sua atenção e seu tempo hoje. E tenha um ótimo dia. Tchau!